Muito bem, estamos aqui com o Mário Freitas da Kingpin Books, que já esteve connosco o ano passado e a ideia agora é falar-vos um bocadinho e fazer um overview da atividade da Kingpin ao longo deste ano e também um bocadinho sobre esta Comic Con. Bom dia Mário! Ora, bom dia Sérgio! Este ano foi um ano importantíssimo para nós, porque ao fim de 10 anos na nossa antiga loja na Rua Quirim da Fonseca, mudámos agora para a Avenida Almirante Reis, para um espaço enorme, aquela que é de longe a maior livraria de banda desenhada e cultura pop em Portugal. Foi um ano também que marcou o segundo ano consecutivo em que fomos finalistas dos Eisner Retailer Awards. Portanto, para quem não sabe, é uma espécie de Oscars das lojas de banda desenhada em todo o mundo. Para onde é para ganhar? Vamos lá! Sim, algum ano há de ser para ganhar, eu não vou desistir naturalmente enquanto não ganho. Aquilo tem uma vantagem, é que quando se ganha, já não se pode candidatar mais. Portanto, cada loja que ganha é menos um concorrente de peso que nós temos, embora aparecem sempre outros. Portanto, tem sido um ano de consolidação da nossa marca, de crescimento contínuo da nossa marca. E depois temos aqui esta presença importante na Comic Con, em que para além da questão de termos um stand, como é normal, com enorme diversidade, eu faço sempre questão enquanto, digamos, cara, enquanto rosto da Kingpin Books e enquanto alguém que, modéstia à parte, tem algum bom conhecimento dos cómics, da história dos cómics, dos autores, de poder participar e colaborar com a organização do evento, quer através da moderação de painéis com grandes nomes como o Tony Sandoval, o Chris Claremont e o Mark Waid. Só uma nota, o do Claremont foi genial. Tu achaste, eu achei que foi das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque ele tem um ego bastante maior que ele próprio. Mas imaginais-te aquele conjuntamento com o Burn? Pois, portanto, é normal que aquilo não tenha havido ali muita colisão. Portanto, realmente foi muito complicado, foi muito complicado fazer o painel com o Chris Claremont, porque ele, por um lado, gostava muito de falar, por outro lado, escusava-se a falar sobre certas coisas. Ele disse várias vezes, I'd rather not comment, no comment, ou fazia respostas monossilábicas e depois ficava 20 minutos a falar. Já com o Mark Waid, para mim foi um deleito falar com o Mark Waid, porque senti que foi realmente uma conversa, não é? Uma conversa entre duas pessoas com dezenas a assistir. Uma pessoa extremamente acessível, que realmente devia-se que tinha vontade de conversar e não tinha vontade de estar a fazer monólogos, vamos ser frangos. Para além disso, também é, obviamente, a minha colaboração modesta e importante, ao mesmo tempo, para os galeradões BD Comic Con, que são fundamentais porque os autores são efetivamente premiados, o álbum que vence é efetivamente premiado com valor monetário, que é muito significativo para aquilo que é a realidade portuguesa. Pronto, lá está, nesse sentido, a Kingpin Books e eu, enquanto rosto, mais uma vez, estamos aqui não só para disponibilizar artigos às pessoas, naturalmente, se nós não vendermos, não pode existir tudo o resto, mas estamos aqui também para continuar a contribuir para o crescimento e para a divulgação da banda desenhada portuguesa e não só. Muito bem, só para... Estou-te de clerma de foto, não? Não, não, nada disso. Diz-me uma coisa, relativamente às vossas edições ao longo deste ano, eu sei o que é que vais destacar e acho que ele também merece, o Elixir. Sim, o Elixir foi editado no ano passado, foi editado no último ano, sim. O Elixir da Eterna Juventude, escrito e idealizado pelo Fernando Dordieu e depois muito bem ilustrado por Osvaldo Medina, quis quebrar um bocadinho com aquilo que é o público da banda desenhada, não é? Para quem não sabe, o protagonista da história é o Sérgio Godinho, um dos maiores nomes da música portuguesa ao longo dos últimos 45 anos. Infelizmente, nós chegámos à conclusão que há muita gente com menos de 30 anos que não sabe o que é o Sérgio Godinho. Para mim é absolutamente chocante, porque é uma figura incontornável da nossa cultura. É um compositor, um letrista, um autor completíssimo, absolutamente genial, e faz muita, muita confusão que as pessoas mais jovens não sabem quem é o Sérgio Godinho. O livro vendeu bastante bem, não vou dizer que foi o sucesso comercial que nós esperávamos, porque o livro teve uma tiragem muito grande, estava a ser distribuído em conjunto com o Jornal Público, mas de facto há problemas de distribuição e não somos só nós a sentir isso, quer dizer, a Levoar tem feito agora inúmeras edições com o público e eu sinto que de alguma maneira as coisas estão a ficar um bocadinho esgotadas. Nós temos atravessado ao longo do último ano um boom de edições de BD em português e eu receio que nós possamos estar a caminhar para uma situação semelhante à do início do século, em que houve um boom e depois houve uma completa implosão. E de alguma maneira, e isso justifica também uma certa retração da minha parte em termos editoriais, até porque os autores que eu edito são autores portugueses e agora com a quantidade de coisas americanas que estão a ser traduzidas, os autores portugueses são um bocadinho deixados de lado. Eu depois editei um livro que era um sucesso relativamente previsível, o Man Plus, do André Limar Aújo, que lá está, porque é uma coisa mais virada para os cómics, embora tenha também uma vertente oriental, uma vertente mangá pelas influências que o André Araújo tem do Masamuni Shiro, do Katsuhiro Otomo. E agora vamos até o final do ano editar O Outro Lado do Z, do Nuno Duarte e da Mose, que é um livro que eu também acredito que vai ter uma muito boa aceitação crítica e do público, em termos comerciais, e ainda o Mindex, que é um livro idealizado e escrito pelo Fernando. Depois, meio co-escrito por mim, também fiz parte do argumento e parte dos diálogos, e desenhado pelo Pedro Cruz. Portanto, vamos ver. É um ano menos efusivo do ponto de vista editorial, mas esperemos que mais sólido. Ok, agora só uma nota sobre a Comic Con. Mudança de espaço, vantagens, desvantagens, overview, já tens alguma ideia? Estou um bocadinho a digerir isto. Isto era um bocadinho o ano zero, aliás era completamente o ano zero aqui em Lisboa. Este Open Space tem coisas muito interessantes, isto é tudo muito rejado, mas é uma aposta de risco, porque podemos eventualmente ter azar e apanhar dias ou anos de muita chuva ou de excesso de calor. E depois isso ia complicar um bocadinho as coisas. Há aqui coisas naturalmente agora que terão que ser remodeladas e modeladas de outra maneira para o ano, aprender o que está menos bem ou menos útil este ano e melhorar. De resto, a passagem para Lisboa traz, inegavelmente, traz mais gente. Isso parece-me evidente, porque Lisboa, quer se quer ou quer não, tem se calhar três vezes o tamanho do Porto. Portanto, sim. É assim, eu sempre defendi isto. A questão de mudança de Lisboa para o Porto tinha, a primeira coisa, uma questão de escala. E isso, é assim, perdeu-se o mercado espanhol, porque os galegos ainda nos visitavam bastante. Mas pronto, aqui tem outra presença e que economicamente faz sentido. Sim, mas aqui ganha-se também depois um bocadinho o pessoal do sul de Portugal, não é? Porque lá está, Algarve ao Porto é um esticão de quase 600 quilómetros, não nos podemos esquecer. Embora, não sei até que ponto, eu sei que houvesse ideia de apostar no mercado do Norte de Espanha, não sei até que ponto aqui isso terá sido muito bem sucedido. Na primeira e na segunda ainda se conseguiu. Depois, quando as lojas espanholas saíram, acho que perdeu-se novamente esse mercado. E pronto. Ok, muito bem. Pela minha parte. Mário, muito obrigado mais uma vez. Ora é essa, obrigado eu pela oportunidade.